Não veja se o microfone está aberto. Fala, não toca de ferro aí. Bora, começa logo! Antes que não esqueça. Essa história é sobre o que a gente chama do céu. Precisamente ao meio-dia de todos os dias, o pobre velho penetrava o interior de uma igreja suntuosa. O sacristão, preocupado com os objetos de arte que decoravam o local na igreja, impeniu por um expedito. Como se você sempre tem aqui ao meio-dia? Tem, exatamente. Mas todo dia, ao meio-dia, eu venho aqui. E hoje, pra mim, eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. Só ia dar. Eu sou poderoso. Zé, eu pensava em atravessar a outra avenida, quando subitamente o carro vai e obstruxamente em sua frente, atirando a outro mato da rua. Eu sou o meu. Zé ficou estirado do chão e um motorista de frente do chão. Pessoas que ali é transitado juntaram um doente a seu corpo e doceiro, levando-o ao hospital de indigência. Após semana, a gente viu no portanto da morte, Zé ficou feroso e passou a exercer influência positiva sobre todos os doentes que tornaram-se alegres, desalubriando a tristeza que ainda acontecia. A enfermeira de plantou, entrou e afirmou. Assim como Jesus disse com Zé, Preenchendo seus dias com o insurável amor que manda em sua presença amiga, que ele também possa visitar você, deixando pelos caminhos que percorreram que suas amorosas bênçãos todos os dias. Nós agradecemos aos pais, avós e avós, tias e tias, por nos preparar esta senha maravilhosa de Natal. E representa o nascimento de Jesus Cristo. Obrigada pela atenção de todos. Feliz Natal! From now on, you're trying to wait inside me have your soul from now. Now, you're trying to wait inside me have your soul from now. From now on, you're trying to wait inside me have your soul from now. A minha amiga Fala pra caramba Rihanna Eu tô de emoção 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 Eu vou passar um link especial É um homem Tem cabelo branco Tchulel Muita pegada Tchulel Ai que que que? Ai que que que? Ai que que Ai que que Ai que que Tem pena de quem vai receber Esse prefeito É bravo, é bravo, alegre Ele perdeu alguma coisa hoje É, ele perdeu Deixou cair alguma coisa do rosto Limparam a cara dele Que que que? É, é muito especial também Pra nós Estou lindo Meu amigo especial pra nós Estou lindo Meu amigo especial pra nós Estou lindo Um beijo É, eu estou lindo Olha esse Tchau É uma pessoa especial, se dedica muito ao cabelo, Eduardo se dedica ao cabelo, eu me dedico ao cabelo, e além de dedicar ao cabelo, ele gosta de ser uma coisa assim, jogar futebol. É um cara que passava 10 segundos da manhã e agora passa meia hora, é esse? É uma pessoa que ela ia me enganar. É uma pessoa que ela ia me enganar, é uma pessoa que ela ia me enganar, é uma pessoa que ela ia me enganar. É uma pessoa que ela ia me enganar, é uma pessoa que ela ia me enganar, é uma pessoa que ela ia me enganar. É uma pessoa que ela ia me enganar, é uma pessoa que ela ia me enganar. . . . Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Não, não sei o que eu tô aqui. Não volte agora da lista. Fui. Fui. É uma pessoa que gosta de papel. É, é uma pessoa. Eduardo, vai! Vai, Eduardo! Muito obrigado, Eduardo! Gostei! Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! O meu também, olha! O meu amigo sem querer, o meu é muito especial! Ei, tu vai dar nada! Cadê teu presente? Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui! Pô, peraí, eu tô caminhando também! Fui, Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Gente, ele abriu presente esse ano! Ah, ele abriu, isso é inédito! Ele nunca abriu! Passa do Natal pro outro presente, já tá guardado! Opa, sou eu, o Boticário! É, tchau! É, tchau! Ah, essa era a pedido também! Quase que essa pessoa fica sem presente! Hum! Eu esqueci de tomar presente! É normal! Eu comprei, mas eu comprei! Depois que o menino compre! É, olha aí, olha o exemplo que eu tenho! Rapaz, é um entregando o outro, né? Porra, muito desmido! Quer dizer? Ana, eu falo muito de uma coisa! Ah, mas por que isso comigo? Só acontece isso comigo! Quase que eu ia dizer assim, por que que isso acontece comigo? Eu nunca sei mais este, né? É uma pessoa muito decidida! Uma boa dona de casa! Uma boa dona de casa! Ela é a sua mulher! Ela é a sua mulher! Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Meu amor! Meu amor! Eu só vou ter que ter que repetir tudo de novo! É tudo o que ela disse em mim! É meu amigo secreto também! É a Mãe! É a Mãe! É a Mãe! É uma pessoa que eu amo muito, eu amo muito. É uma pessoa que eu amo muito, eu amo muito, eu amo muito, eu amo muito, eu amo muito. É uma pessoa legal, e essa semana eu descobri que o RG dessa pessoa... É isso aí, eu sei, eu sei, eu sei. Agora é o presente dos familiares. Gente, é uma televisão pra botar lá no lado da tua cama, que é pra não ter confusão. Mentira! Mentira, mãe! Mãe, eu te amo, pai, eu te amo, mãe. E o papai carregou no ombro, isso foi o pai. E o papai carregou no ombro, isso foi o pai. Tchau.